Ah, já é adulto. Quantos anos? Ah, para lá de 40, assim. Está caminhando nesse local, está vindo de algum lugar. E para onde você está indo? Parece que eu vejo uma casa. Está longe ou está perto? Não está perto. Uma casa, casa assim de paus, assim, de toras. E você olhando para ela, assim, você gosta dela? Não. Não gosta? Não. Mas você vive aí? Acho que sim. Você vive aí, mas não gosta? Não. É uma vida precária? É. E é uma casa pequena? É, pequenininho, cômodo. Ok, vou contar de 1 até 3. Você vai entrar lá dentro e dizer para mim como é lá dentro. Vamos lá. 1, entrando na 2, 3. Onde você está agora? Então, a casa tem um fogão, tem umas coisas. Não tem muita coisa. Então, é uma vida muito difícil. É, parece que eu fui para lá sozinha. Você quis viver meio isolado de tudo e de todos, é isso? É, não sei porquê, mas estar ali sozinha. E você sente solidão? Não, eu gosto de ficar sozinha. Faz tempo que você mora aí nessa casa? Você sente que faz tempo que você está aí sozinha? Não dá para saber quanto, mas eu não lembro de mais ninguém. Você não lembra de familiares? Não. Uma questão que você faz, assim, de esquecer? Ou você diria para mim que teve família? Não sei, devo ter tido, mas não consigo, né, de trazer ninguém comigo ali, não. Tá, mas a gente precisa lembrar um pouco dessa história, tá? Então, eu vou contar de 5 para 1 e vamos regredir um pouco nessa vida aí e ir lá para o momento onde você convivia com os familiares. Vamos lá. Voltando à vida familiar aí nessa vida. 5, 4, 3, 2, 1. Onde você está agora? Agora tem mais casas, tem crianças nessas casas. Parece uma aldeia, tem muitas crianças correndo, assim, todas vestidas que nem eu estou. Aí tem movimento. Está acontecendo alguma coisa? Não, só as pessoas se movendo. Tem, assim, é umas casas como se fossem uma parede de rochas. Tem, assim, as rochas, como se as rochas fossem uma parede. E nessa clareira tem algumas casas parecidas com aquela que eu estava. Eu estava e tem, e aí tem mais gente. Tem mais gente. Quer dizer que você tem uma casa aí, mas mora mais gente nessa casa com você. É, mas, assim, estou para fora das casas, tem várias casas. E você tem familiares aí, parentes, pai, mãe, esposa, filhos, como é? Vejo, assim, alguns adultos do meio, mas não dá para entender se algum é pai, mãe. É tudo muito misturado. Tudo junto, misturado. É. Mas você vive bem aí? Está feliz? Não. Por quê? Não sei, não vivo, não gosto daqui, não. Você não gosta? Não. E você, foi aí que você decidiu ir embora e ficar sozinho? Não sei, parece que alguma coisa me deixou sozinha para depois. Não consigo ver o que aconteceu nesse tempo. Só vi um pouco de movimento. E, de repente, eu... O que aconteceu com aquelas pessoas? Não sei, desapareceu. Não consigo, não consigo saber. Só lembro daquele movimento de crianças correndo. Era, assim, uma clareira com uma parede de pedra. E aí dá para ver muitas crianças vestidas, assim, muito parecidas, com essas roupas meio soltas, crianças morenas. E daí, não sei, eu vejo nessa correria, tem fumaça, tem fumaça de um lado do outro. Eu sinto, assim, o corpo um pouco tremendo. Quer dizer que você ficou com medo. Alguma coisa estava acontecendo ali. É, é como se eu estivesse olhando de fora o movimento. Vejo o movimento de pessoas e fumaça aí. Você acha que alguma coisa pode te acontecer também? Não sei, aí eu consigo ver de novo um caminho parecido com aquele. Só que agora é um caminho de subida. É uma trilha, só que é uma trilha de subida. Você quer entrar na trilha? Eu quero, eu quero ir embora daqui. Então, vamos lá. No 3, você começa a caminhar na trilha. 1, 2, 3. Como está agora? Estou na trilha. Alguma coisa mais que você queira registrar aí nesse momento? Ou posso seguir em frente? Não, não tem nada aqui, nada de importante. Tá. Então, vamos caminhar agora. No 5, você já lá com 50 anos, qual que ela arruma lá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Onde você está agora? Estou lá de volta. E aí fica sozinho nesse lugar? Sozinho. Daí tem um fogão, tem algumas coisas em cima. Assim, mas eu não estou ruim. Assim, já tenho um pouco de cabelos meio grisalhos, assim, cabelo bem enroladinho. Lábios grossos, assim, é como se eu fosse um velho, um velho, já está velho, mas cansado. Mas algum problema mais no corpo físico, algum lugar que doa? Não, não, o corpo forte. Mas está velhinho. É, já está ficando velhinho. Não aparece ninguém ali. Não tem ninguém, é um lugar isolado. Isolado. É como se eu vivesse ali, sozinho, sozinho. Tem mais alguma coisa que você queira relatar aí ou posso ir em frente? Não, a não ser, tem essa cabana. Onde a cabana fica, já é aquele emaranhado de arbustos menores. Nada de especial, não. Posso ir em frente, então? Pode. Vou contar de um até cinco. Você vai ficar cinco anos mais velho aí nessa vida e vai se lembrar de tudo. Vamos lá. Um. Estou lá ainda. Não sei, acho que pelo tempo estou deitada. Estou deitada, está meio escuro. Não tem força para levantar? Ah, menos. Estou mais cansada. Mas qual é o sentimento assim? Não, de tranquilidade. De tranquilidade. Se chegar a hora também está tranquilo. Está, não tem apego. Então, vou contar de um até cinco e vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí nessa vida. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Onde você está agora? Estou lá. Eu vejo o corpo deitado. Foi tranquilo? Foi. Eu estou olhando. É como se eu estivesse olhando de cima. É isso aí. É assim mesmo. Olhando para o seu corpo, qual a reflexão que você faz aí dessa vida? O que é que você fez? O que não faria? O que não fez? O que faria? Sensação de vida perdida. O que não fez nada. Você entende que ali, naquele momento, nessa vida aí, você não teve muitas oportunidades e que você fez o que deu para fazer? Você entende isso? Foi assim, não consigo ter muita memória. Não consegue nem ter muita memória. Não, é como se fosse uma passada, mas assim, não consigo ver nada de feito que tenha ficado ali. Mas tem um sentimento de que perdeu tempo, foi o que você fez? É, um sentimento de tempo perdido. Então, você entende que isso aconteceu aí, né? Nessa vida que aconteceu aí, você também não teve muita oportunidade de virar o jogo. Não, foi assim, muito sozinha. Eu não sei dizer se eu optei embora ou se eu acabei ficando sozinha, mas não fiz nada. Mas não fiz nada. Mas você entende que isso aconteceu nessa vida, que você não precisa repetir mais isso? Não, eu não quero voltar mais aqui nessa vida de não fazer nada. Você libera tudo isso aí, você entende que aconteceu aí e que fica aí, não é verdade? É, fica lá. Fica lá, você libera tudo. Eu não quero jogar uma vida fora. Isso mesmo, essa é a conclusão, que o tempo é precioso, né? Que você não vai repercutir mais nisso, nem nessa vida e nem nas próximas se houver, não é verdade? É. Eu vou contar agora de 1 até 3, você vai abandonar totalmente esse corpo e vai ser direcionada para a luz. A luz vai chegar até você, vamos lá. 1, liberando tudo aí, deixando tudo nesse passado. 2, olha e veja a luz. 3, como está agora? Percebe a luz chegando até você? A luz, a luz amarela, bem forte, como se fosse um sol amarelo. Bom, essa luz vai clarificar tudo, limpar todo esse passado, tudo isso que ficou para trás, clarificando você. E essa luz vai se personificar para você saber quem é que está à sua frente, quem é que veio te receber aí. Porque a linguagem de luz, como eu disse, você ainda conscientemente não conhece. Então, vai se personificar, vamos ver quem é que vem te receber. Então, olhe para a luz, vamos lá. 1, olhando e vendo agora quem está à sua frente. Nígio de claro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, como está agora? Percebe alguma presença? É um ser grande, cabelos no ombro, de branco, claro. Cabelo tem cor? Amarelo. Olhando no rosto, tem olhos, cor de olhos? Tem, tem rosto, tem olhos, tem uma pessoa. Eu quero que você olhe e veja, nígido e claro os olhos, vamos lá. 1, ficando nígido e claro, olhe no olho. 2, 3, como está agora? Ver os olhos? Ah, lembra a cor azul. A conversa aí passa a ser telepática agora, veja o que diz assim na tua cabeça e vai repetindo para mim. Consigo entender? Calma. Sinal que você está ansiosa ou nervosa aí na frente da presença. Calma. Calma. Aí eu sinto assim o corpo bem pesado e aí a pessoa olha, tem um sorriso no rosto e é difícil ouvi-la. É por isso que está pedindo calma, você tem que se acalmar para poder você entender o que ele vai, ele ou ela vai dizer na tua cabeça. É presença feminina ou masculina? Você se sente bem na presença? Sinto, não tenho, não tenho medo. Porque parece que o medo sou eu mesma. Ele olha, parece que ele pega na minha mão. Eu tenho a impressão que ele diz que é um amigo, amigo de muito tempo. Pede para que eu fique tranquila. Eu estou tentando me segurar. Eu preciso me soltar. Ele parece maior ainda na minha frente. É, parece que eu estou nervosa. É difícil manter a comunicação. Eu vou tentar olhar de novo no rosto dele. Isso que eu falei, o humano tem que estar preparado daí para frente. Larga o medo, olhe no olho dele e vê se você sente segurança. Eu sinto, são olhos muito claros, mas estou apreensiva. Não sei, é difícil. Está difícil ficar leve. Mas você não queria estar aí? Queria, queria, queria ir, queria ir mais longe. Aí ele vai à frente, me puxa pela mão. É como se fosse pássaro voando. É um passeio. Estou só passeando. Como se fosse diversão. Só passeando pelas nuvens. Como se fosse, sim, um sonho criança voando no meio das nuvens. Agora eu vou avançar um pouquinho. Vou usar a contagem numérica para ver se nós vamos avançar ou não. Eu vou trazer você de volta. Então, eu vou usar o número de um até três para que vocês cheguem em algum lugar aí. Um destino onde ele vai te mostrar alguma coisa se a gente for adiante. Vamos lá. Um, dois, três. Onde vocês estão agora? O que vem à minha mente é a lua. Eu consigo ver a lua na minha frente. Mas não pisando na lua. Eu consigo ver a lua grande na minha frente. Consigo ver isso, assim. A lua grande, vejo as crateras da lua. Pelo menos para mim é a lua. É bem árido. Não tem verde, não tem nada. Eu só consigo... É como se eu conseguisse ver o solo da lua, mas de longe. Pode ser que não seja a lua. E ele está junto com você? Está, está perto. Então, pergunta para ele se vocês vão pisar no solo. Ele diz que não. Não, só estão passeando. Não, passeando. Só está te mostrando. Mostrando. Parece que a lua, porque parece que tem luminosidade. Não é muito opaco. Eu consigo ver construções, ferros. Agora eu já não sei se é a lua, mas nesse solo, nesse solo cru, eu consigo ver as mais estruturas. Pergunta para ele, por que ele está te mostrando isso? Qual é o propósito? Estou tentando entender o que ele me diz. Parece que ele disse que eu já fui dali. Eu já era dali, mas não consigo identificar, assim, um nome específico. E agora eu estou olhando para aquilo e agora está escuro. Parece noite, parece aquelas ferragens numa noite, numa escuridão, muito escuro. Então, é um lugar que também já está destruído. É destruído, é uma ruína e é uma sensação ruim. Não é bom. Não me dá agonia, me dá uma angústia, uma vontade de sumir daí. É ruim, muito ruim. Eu não sinto dor, não sinto nada, mas eu sinto uma angústia muito, muito ruim. É um abismo, é um abismo, é um abismo, é uma escuridão. Uma escuridão muito escuro ali, muito, muito. Eu estou sozinha ali, muito escuro. Só consigo ver essa escuridão. Parece que eu estou caindo nessa escuridão, nesse vale. Eu não gosto de escuro, é muito escuro ali, muito, 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 muito escuro. Muito escuro agora, parece que clareou um pouco, mas é um ambiente ruim. Então, Humberto, você viveu e que foi destruído? Parece que sim, parecem ruínas. Não, deixa eu olhar mais atenção, ver se eu vejo gente ali. Olhar um pouco, ver se eu consigo ver pessoas. Muitas pessoas, muitas pessoas lá embaixo. Pessoas, pessoas se mexendo, parece um formiqueiro de gente. Parece uma prisão, muita, muita gente está vestido parecido, assim, com aquelas roupas que eu estava lá no outro mundo. É assim, todo mundo igual, todo mundo igual, todo mundo igual. Um monte de gente naquele buraco. Pode ser que você esteja vendo, recordando agora o que aconteceu. Então, num lugar que foi destruído e que tinha muita gente, tudo igual. É um buraco, eu não gosto de buraco, não gosto de buraco. Eu gosto de céu aberto, eu gosto de morro, eu não gosto de buraco. Muito ruim aqui, muito ruim. Não sinto dor física, mas é ruim. Eu antes só via as ferragens e aquele buraco escuro, aquela descida. E lá embaixo, lá embaixo, aquelas pessoas. Parece que estou suando. Então, aquelas pessoas ficaram naquele lugar fechado? Ficaram, ficaram lá, eu não fiquei lá. Você acha que tem alguma demanda sua em relação a isso? Pode ser. Mas aí, eu primeiro, eu vou voltar um pouco. Primeiro, eu vi, eu vi que parece a lua, aquele solo com luminosidade e as crateras, tudo. Depois, veio até a minha mente aquelas construções. Aí, não tinha nada, só as construções. E eu podia ver elas no claro. De repente, eu comecei a ver aquelas construções escuras, escuras, escuras. E aí, que eu comecei a ver esse abismo e esse monte de pessoas lá embaixo. Foi isso que eu vi. Mas esse sentimento de angústia, é como se você tivesse culpa por aquilo que está acontecendo? Pode ser. Eu não estava lá, eu não conseguia descer, mas eu via todo mundo lá. Eu não estava. A minha angústia é de ver todo mundo lá. Sem poder fazer nada. É, mas eu não estava lá. Eu não me vejo lá. Eu só consigo ver aquele monte de gente lá. Bom, eu acho que hoje não vamos adiantar muito, não. É só essa imagem mesmo. Algum entendimento que, se não for feito agora, virá depois, na consciência mesmo. Tá. Mas eu tenho que trazer você de volta, porque já estamos há muito tempo. Não posso ficar com você mais do que esse tempo. Às vezes, as coisas não fazem sentido na hora, mas daqui a um pouco vai fazer. Tá bom? Tá. Você ainda vê aquele ser? Vejo. Ele está sorridente. Pergunta se ele tem mais alguma coisa para te dizer, alguma informação. Se você quer perguntar alguma coisa sobre a sua vida atual, aqui no planeta Terra, se ele tem alguma coisa para te orientar. Olha, nesse momento, o que vem até mim é que parece que ele é a minha proteção. Ele sempre me protege e sempre está comigo. E a única coisa que eu consigo entender é que é para eu continuar. Continuar. É isso que eu consigo sentir. Vai para frente. Continua para frente. Para frente. Só isso. Bom, então, agradeça a ele por ele ter vindo te receber e te passado essas informações. E eu vou fazer uma contagem regressiva de 5 para 1. Quando eu terminar, você vai abrir os olhos, sentindo-se bem, muito bem. De 5 para 1, voltando no corpo físico e na realidade atual. Vamos lá. De 5 para 1, voltando no corpo físico e na realidade atual.